Fala, galera! Tudo tranquilo? Questãozinha do Enem 2019 PPL, questão 114. Galera, vamos fazer essa questão muito bonitona, mas ampliando demais, ok? Porque a gente vai tentar trazer, já que ele tá falando de saturação de hemoglobina, falando de mioglobina, filhote, vamos tentar trazer aí pro atual, né? O que vocês mais ouviram nesse período de pandemia foi a ideia de saturação de oxigênio. Ah, tá batendo quanta saturação de oxigênio? Ah, 95%, 90%. Então vamos trazer essa pegada popular pra algo mais técnico, que possa acrescentar pra vocês em futuras questões, porque com certeza a pandemia ainda vai ser, ó, meu irmão, prato cheio pra fazer questões, beleza? Então esse ano ainda vai cair muita coisa, seja no Enem ou outras provas aí distribuídas pelo país, beleza? Então não deixem de se inscrever no canal, galera, importantíssimo! Deem um joinha, mandem comentários, ok? Já, já vou tá lançando aí meu canal de membros, pois é, gente, vocês vão poder ser membros aqui do Kibio, ok? E pra pegada do Enem, eu vou fazer um super intensivo de biologia química, aulas diariamente, gente, vai ser brabo, porradeiro, do jeito que vocês, meu irmão, tão vendo aí no canal, beleza? Beleza? Então, segue a vinheta! Pronto, galera, tamo aí! A questão, galera, ela é razoavelmente simples, tá? Vamos tentar fazer, mas aos pouquinhos a gente vai colocando uma roupagem dentro do que eu falei pra vocês, trabalhando a ideia, né, da Covid-19, uma doença que, cara, dificulta exatamente, né, com suas complicações, a troca de oxigênio lá nos pulmões, beleza? Então, vamos tentar fazer a leitura aqui e acrescentar esses conteúdos novos. Então, a figura mostra a curva de saturação, ok, da hemoglobina e da mioglobina, em função da pressão parcial de oxigênio, e reflete a afinidade de cada proteína pelo oxigênio, beleza? Então, isso aqui é importantíssimo! Embora ambas sejam hemoproteínas ligantes de oxigênio, a hemoglobina transporta oxigênio nos pulmões para os tecidos pela corrente sanguínea, e a mioglobina se liga ao oxigênio dentro das células musculares, ok? Então, galera, lembrem o seguinte, tá? Ele tá falando aqui, ó, de qual forma a oxigenação dos tecidos será afetada em indivíduos sem um gene da mioglobina. Vamos por partes, galera, vamos fazer aqui um pulmãozinho, beleza? Vamos fazer aqui um pulmãozinho bonitinho, bem simplesão, ok? Mas só para representar, né, a ideia de que o sangue, galera, lembra que o sangue ele chega como, né, na nossa circulação? Vamos mudar aqui de cor, vamos botar um azulzinho que caracteriza mais um sangue venoso, ok? Então, vamos falar aqui, ó, em sangue venoso, ok? Que é um sangue, galera, rico em quê? Rico em CO2, ok? E com baixa concentração de O2. Lembrem que a leitura é que esse cara passe aqui no pulmão, ok? E o pulmão, quando você inspira, que fica rico, cheio de oxigênio, né, já que na atmosfera eu tenho muito mais oxigênio do que CO2. É importante vocês terem ideia, ó, na atmosfera, tá? Aqui, ó, no ATM, eu tenho algo razoavelmente próximo de 25% de O2, ok? E 0,03% de CO2, é muito pouco, galera, CO2. Então, quando você inspira, encheu o pulmão de oxigênio, galera, o que acontece? Vai rolar a difusão, ó, repara que o meu sangue vai ficar vermelhinho agora. Ele vai ficar um sangue, o quê? Arterial, beleza? Então, lembrem que quem tá, quem eu estou caracterizando agora, nesse momento, ó, é exatamente o quê? A hemoglobina, tá? Que é quem está na circulação. Então, a ideia é que a hemoglobina, ela passa aqui no pulmão, né, ela tá sem oxigênio, correto? Ela vai agora se ligar a um oxigênio, maravilha? Se ligou aqui, ó, o oxigênio, e ele vai seguir o fluxo. Lembra que ele sai pro coração, do coração porrada, sístole, né, dos ventrículos, sai pela horta e distribui essa hemácia com a hemoglobina no seu interior e ligada a um oxigênio, beleza? Então, lembre que nos pulmões a gente tem o quê? A gente tem, né, uma elevada afinidade, ok, da hemoglobina com o oxigênio, tranquilo? Mas, lembre que nos pulmões é um local que tem muito oxigênio. Então, ó, se eu fosse trabalhar na ideia aqui, ó, da pressão parcial, pegando aqui, ó, uma elevada concentração, né, ou pressão parcial de oxigênio, reparem que a saturação da hemoglobina, tá, ela tá sendo caracterizada, olha só que maravilha, né, nesse ponto aqui, exatamente os pulmões. Maravilha? Só que, Vitão, pra eu pensar na nutrição de um tecido com oxigênio, eu não posso pensar nessa hemoglobina agarradinha com oxigênio. Eu tenho que pensar que ela comece o quê? A liberar esse oxigênio. Exatamente. Então, galera, quando a gente caminha, vamos representar aqui, ó, né, os tecidos, ok, quando a gente representa os tecidos, esse sangue vermelhinho arterial, ele começa a chegar aqui, ok, nos tecidos, e vai rolar o quê? Pra rolar o quê nos tecidos? Respiração. Então, pra rolar a respiração, a gente tem que caracterizar, agora, ó, uma menor afinidade, ok, uma menor afinidade do oxigênio com a hemoglobina. É como se a hemoglobina estivesse chegando pro tecido falando, filho, toma aqui o oxigênio, beleza? E aí, esse oxigênio, ele chega nas células e a gente pensa na respiração e, novamente, a gente tem a formação aqui do sangue venoso, né, que tá colhendo agora o CO2 produzido nos tecidos. Tranquilo? Bom, tô contextualizando toda a ideia pra gente ampliar o máximo possível. Então, quando eu penso nessa região aqui, ó, com pouco oxigênio, já que eu tô distante dos pulmões, nos tecidos, eu tô bem distante dos pulmões, então, eu tenho bem menos oxigênio, eu posso pensar aqui embaixo, ó, nos tecidos, beleza? Só que, olha que maravilha, gente, vamos relacionar a musculatura nessa jogada. Quando eu estico aqui, ó, nos tecidos, repare que eu já tô dando de cara com uma mioglobina com uma elevada, o que é? Saturação. Repare que esse eixo é a saturação. E saturação, gente, vai caracterizar exatamente essa afinidade, porque é você pensar na hemoglobina ligada ao oxigênio, beleza? Então, quando você chega nesse ponto, repare que nesse ponto em que os tecidos estão com baixa afinidade, meu irmão, quando essa hemoglobina passa na musculatura, a musculatura rouba rapidinho o oxigênio, beleza? Porque a ideia de nutrir um oxigênio, ou, desculpa, a musculatura, é que, meu irmão, isso aconteça com o maior nível de efetividade possível, maravilha? Então, a taxa, né, se você for pensar, ó, de maneira bem simples, ó, vamos fazer aqui, ó, vamos fazer um capilar sanguíneo aqui, beleza, Vitão, pô, maravilha? E vamos desenhar aqui embaixo, tá, em amarelinho, laranjinho, ó, uma célula muscular, ok? Então, qual é a leitura que a gente acabou de fazer? Que quando a hemácia, com a hemoglobina aqui no interior, ela passa, né, perto da musculatura, o oxigênio aqui, ó, ele se liga a quem? Gente, a quem tem maior afinidade por ele. E quem é que tem maior afinidade? Vamos fazer uma outra corzinha aqui, só pra chamar atenção. Na célula muscular, vai ser a mioglobina. Então, mioglobina, ela rouba o oxigênio da hemoglobina. Tranquilo? Então, aqui é um capilar, certo? E aqui é uma célula, né, uma célula muscular. Então, galera, a gente viu que, a partir do momento, ok, que ele coloca, ó, de que forma a oxigenação dos tecidos será afetada em indivíduos sem o gene da mioglobina. O cara que não vai produzir mioglobina, galera, ué, a gente vai dificultar exatamente esse roubo aqui de oxigênio. Ou seja, vai diminuir a oxigenação da musculatura. Vamos ver aqui na letra A o que que ele tá colocando. Galera, eu vou marcar a alternativa, mas não dê um stop, beleza? Sigam aí que a gente vai falar um pouquinho da Covid-19, tá? Então, lembra o seguinte, letra A, a concentração de oxigênio no sangue diminuirá? Não, não é essa a leitura, né? A quantidade de oxigênio é a mesma, ok? Você, quando inspira, meu irmão, nada mudou. Agora, vamos lá. B, a capacidade de produção de hemoglobina diminuirá? De hemoglobina, não. Se o gene é da mioglobina, nada a ver. Show de bola. C, a distribuição do oxigênio por todo o organismo será homogênea? E aí, galera, por todo o organismo? Não, né? Porque a gente vai ter dificuldade exatamente aonde? Na musculatura, ok? É o que ele fala na D, ó, transferência do oxigênio do sangue para o tecido muscular será prejudicada. Foi exatamente o que a gente desenhou aqui, então, a letra D. Repara que na letra E, ele diz, ó, que a hemoglobina, né, do tecido muscular apresentará maior afinidade que a presente no sangue, né? Não, não tem nada a ver hemoglobina. Aqui é um papo de produção de mioglobina. Show? Então, realmente ficou a letra D. Agora, galera, quando a gente fala muito do período como a gente está passando aí, da pandemia, né, felizmente as coisas agora encaminhando para uma normalidade, a gente já está no dia 5 de outubro aqui nesse vídeo, ok? Então, felizmente, né, muita gente já vacinada e tudo mais, o número de mortes cada vez menor, ok? A gente acaba relacionando, tá, essa questão da saturação. Então, lembra que o termo saturação está relacionado à quantidade de oxigênio ligada à hemoglobina, beleza? E isso a gente pode trabalhar, ok, partindo do princípio, ó, que essas infecções respiratórias, elas tendem a ter como resposta uma produção muito grande de muco. Ah, Vitão, então, quando você fala de muito muco nos pulmões, a gente vai ter dificuldade exatamente em qual processo? Nesse aqui, ó, de hematose. Lembra que hematose é o processo de troca, ó, hematose é o processo em que a gente, né, liga o oxigênio, ok, a hemoglobina, então rola a troca, né, o CO2, ele vai para o pulmão e o oxigênio passa dos pulmões para o tecido. Esse processo de troca gasosa, lembrando que é por difusão, ok, a gente chama de hematose. Maravilha? E aí, galera, normalmente o que se relaciona na COVID é exatamente, né, atrapalhar o processo de hematose. Então a gente, né, diminui a quantidade de oxigênio na circulação, beleza? Por isso a dificuldade respiratória de quem está com a doença. Maravilha? Então fiquem ligados que esse papo tende a vir ainda nas provas desse ano. Show de bola? Bom, galera, para não estender muito, espero que tenham curtido, né, fiquem ligados aí nesse papo de saturação, afinidade, é muito bacana, tá? Quem quiser, ó, no meu Instagram tem um esqueminha bem bacana falando de efeito Bohr, que aí já é um papo muito mais específico, beleza? Mas quem for fazer medicina aí, é um papo bem legal. Apareçam lá que vai ter bastante conteúdo para vocês também. Show de bola? Então até a próxima. Tchau.